Música Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Parabéns! Todo dia tem a hora da sessão por usar Só entende quem é a hora Agora eu vou embora Estamos, meu bem, por fim Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E o mundo inteiro acordar Procurando o fardo Para que eu vou pra mim O vai vir E os seus papéis Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo custo que sente E ter de presente o céu fiz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Amém. 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 Então, apesar de tudo, da emoção de hoje, a gente lembra que o Cazuza era um festeiro. Então a ideia dessa noite é justamente isso, celebrar a obra do Cazuza. E eu tenho o prazer de estar junto aqui com as pessoas que fizeram parte da história dele, parceiros musicais, parceiros de estrada, todos aqui presentes, vários deles aqui presentes, junto com a gente, pra tocar hoje pra vocês. Então...